Agradecer a vocês aí pela disponibilidade nessa noite de terça-feira fazer mais um curso, participar de mais uma palestra eu vou ficar um pouquinho com vocês acho eu que não vou conseguir ficar até o fim hoje, pra gente bater um papo também, como aconteceu até em outras que a gente conseguiu, mas se der tempinho eu fico, eu tenho compromisso depois, acho que vocês vão ficar num bate-papo mais longo do que eu posso com o Alexandre deixa eu ler um pouquinho aqui a parte protocolar pra vocês, pra gente iniciar o curso então Boa noite, colega sou o Tarso Borturini, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul vamos iniciar mais uma atividade planejada pelo CRF RS, para ampliar os conhecimentos da categoria farmacêutica e auxiliar na rotina profissional, assim hoje teremos a palestra Entenda como identificar fontes confiáveis de informação ela fará uma abordagem sobre tópicos relacionados com a responsabilidade da atuação técnica do farmacêutico centrada na medicina baseada em evidências e informação sobre os medicamentos obtidos em fontes confiáveis serão debatidos também o conhecimento dos tipos de fontes de informação a classificação, análise crítica da literatura e condutas farmacêuticas lembra todos que no portal do CRF temos divulgadas outras capacitações de interesse dos farmacêuticos acesse o site e se inscreva alguns recados importantes para todos solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat que aparece ao lado para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo para evitar ruídos durante a apresentação informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada amanhã em nosso acesso restrito anotem suas perguntas ao final abriremos para dúvidas para organizar as falas após o pedido do palestrante quem tiver perguntas se inscreva no chat para falar seguiremos a ordem do chat representando a diretoria do conselho agradeço a presença de todos vocês neste evento muito obrigado também ao palestrante Alexandre Augusto Detone Sartori ele é farmacêutico industrial especialista em direito sanitário farmacêutico no CRF e RFC atuou na fiscalização no centro de informação sobre os medicamentos e na defensoria pública do estado agora está na orientação técnica do conselho uma excelente noite a todos a palavra é sua doutora Alexandre acho que você está no mudo ainda Alexandre isso, eu ia falar isso ali, continua no mudo vai ter que tirar da apresentação daí colocar de volta para a gente conseguir ver ali isso aí pronto feito? foi feito um dia tem que dar certo, né bom, boa noite a todos obrigado doutor Tarso pelas palavras gentis palavras e cumprimentando ao senhor cumprimento a todos os membros da diretoria e colegas aqui presentes participando dessa atividade em especial eu gostaria de agradecer também a equipe que dá forma a esse trabalho essa atividade online pessoal da SECOM na presença da CHAI muito obrigado mais uma vez gratidão então assim colegas nós vamos falar sobre um tema bem complexo que é sobre informação de medicamentos fontes confiáveis de informação e como conseguir identificar tanto essas fontes de qualidade fontes confiáveis como também como conseguir fazer uma análise dessa dessa informação obtida isso daria para fazer um curso tranquilo uma oficina de práticas sobre esse tema e a proposta hoje é fazer uma palestra de sensibilização semelhante a outras sobre outros temas que nós já fizemos que é no sentido assim de fazer provocações aos colegas trazer à luz o debate itens assuntos temas sobre os quais nós já aprendemos na graduação já vivenciamos na profissão e às vezes nós pela correria do nosso dia a dia nós deixamos assim num cantinho guardado todo esse conjunto de informação útil para o nosso trabalho então nós vamos resgatar muita coisa na palestra hoje espero que as informações sejam úteis aos colegas ok bem vamos lá então declaro que não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao conteúdo que vai ser apresentado hoje inicialmente eu gostaria de trazer para vocês uma conclusão que está num artigo publicado em 2010 na revista farmacoterapêutica do Sebrin onde os autores apresentaram suas considerações em virtude do artigo que produziram sobre condutas fundamentadas em evidências e atuação do farmacêutico e eu achei muito apropriado para essa conversa hoje embora seja um artigo de 2010 um artigo técnico de mais de 10 anos principalmente de que fala sobre como o farmacêutico deve atuar na busca de informação confiável por que fazer isto e ele trata muito assim que o farmacêutico ele deve desenvolver habilidades técnicas para avaliar criticamente a informação que ele obtiver e também ter habilidades para aplicar as informações obtidas na área clínica em que ele atuar por exemplo ou na área de suporte para outros profissionais e essas informações coletadas e essa análise crítica deve estar pautada na medicina baseada em evidências ou também chamado condutas fundamentadas em evidências e para isso para que isso seja possível é necessário uma sistematização de processos que envolvam seleção de fontes análise de conteúdo análise de informação obtida uso das melhores informações científicas em saúde e emprego de ferramentas na área de epidemiologia clínica isso é fundamental para os profissionais de saúde para melhorarem a qualidade do seu atendimento seja na área clínica ou de suporte a outros profissionais então vocês vejam que essas conclusões remontam a mais de 10 anos e elas são atuais continua até hoje isso então é importante às vezes o fato de ser um documento mais antigo não significa que ele não seja útil ou referência na nossa prática então vamos lá nós vamos conversar um pouquinho sobre condutas farmacêuticas e implicações fontes perdão fontes de informação tipos classificação seleção dessas fontes nós vamos conversar também sobre análise crítica da literatura e eu tenho o hábito de permear esses tópicos junto na palestra muito segmentado a gente vai falar ao mesmo tempo sobre os tipos de informação e análise crítica também dando dicas sobre esses processos e ao final nós temos então fontes consultadas que eu usei para subsidiar a apresentação hoje bem então assim resgatando um pouquinho sobre a nossa formação curricular como farmacêutico essa formação generalista que existe hoje ela é centrada né em fármacos medicamentos assistência farmacêutica em prol do cuidado da saúde do indivíduo e da coletividade tem que estar sempre pautada em princípios éticos e científicos e precisa ser uma formação humanista crítica reflexiva mas a tomada de decisão deve estar baseada na análise crítica e contextualizada com evidências científicas então não existe o espaço do achismo na nossa formação existe espaço para um tratamento com robustez né baseado sempre em evidências e para isso é necessário a busca seleção organização interpretação e divulgação de informações que orientem a tomada de decisões baseadas em evidências científicas essa é a nossa formação e quando se fala em decisões baseadas em evidências científicas nós estamos falando em medicina baseada em evidências né ou condutas fundamentadas em evidências tá isso é o que? isso é o que? qual é o significado disso? conjunto de estratégias combinadas resultantes de avanços nas áreas informática tecnologia epidemiologia clínica e o objetivo central é o que? segurar cuidado individual e coletivo e alicerçado na melhor e mais atualizada evidência disponível para o melhor desfecho possível né então a intuição o achismo a experiência clínica sem método né isso não são as melhores razões e muito menos são suficientes para a gente tomar a melhor decisão clínica e a medicina baseada em evidência ela é um termo moderno né relativamente moderno e ela avisa assim a busca das melhores evidências disponíveis né sobre as dúvidas né que os profissionais tiverem envolve também julgamento né sobre a qualidade das informações obtidas para embasar né as decisões clínicas e também utilizar essas informações no cuidado com pacientes portanto a medicina baseada em evidência ela avisa uma prática clínica cientificamente orientada e para isso é necessária uma busca sistemática e reprodutível de respostas não temos como fugir disso tá bem eu elenquei no anexo 1 da apresentação né uma lista com referenciais teóricos que envolvem leis federais leis sanitárias código de defesa do consumidor normas não visa resoluções do conselho federal de farmácia que abordam sobre direitos e obrigações relacionadas com farmacêutico e estabelecimentos que atuam ambos né farmacêutico estabelecimentos que atuam direta ou indiretamente com a informação técnica então envolve diversas atividades né pode envolver tanto a área da dispensação área magistral hospitalar né onde houver informação técnica relacionada a medicamento esses referenciais teóricos se aplicam né seja na área pública ou privada no entanto nesse conjunto de direitos e obrigações existem algumas implicações quando né não se observar esses direitos e obrigações descritas nessas normas então para quem tiver curiosidade o anexo 1 vai descrever todo esse 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 conjunto né de direitos e obrigações mas que implicações principais nós temos né nós temos riscos ao paciente à saúde pública principalmente sobre o aspecto do uso não racional do medicamento e que leva possível reação adversa né interação intoxicação muitas vezes graves né então quando houver esses riscos ao paciente à saúde pública é necessário como conduta né é necessário encaminhar a situação para vigilância sanitária para conselho para o PROCON né é necessário e quando também e isso pode também envolver riscos a própria profissão porque no momento em que o farmacêutico ele atuar com interferência inadequada de leigos né e ou com interferência seja de leigos ou não interferência no sentido de usar uma tecnologia um medicamento sem justificativa técnica plausível também pode oferecer riscos né isso oferece riscos a autonomia técnica que o farmacêutico possui dentro do estabelecimento né então nesses casos ele precisa encaminhar também para vigilância sanitária para o conselho de farmácia e para o próprio sindicato dos farmacêuticos né quando ele for contratado no estabelecimento nesse caso prepondera a autonomia e autoridade técnica do farmacêutico se ele faz um trabalho de busca de informação e de condutas dentro da empresa baseada em evidências isso precisa ser respeitado tá e aí como contribuir para evitar esses dois riscos principais existem outros mas esses dois riscos bem investir na complexidade relacionada com informação técnica então é necessário né saber o que procuraram de procurar como fazer e para que se está procurando dentre outras questões só que lidar com informação técnica relacionada a medicamentos né exige do farmacêutico o atendimento de alguns componentes como cumprimento de regras e leis né compreensão da importância né dessa informação técnica e da relação do farmacêutico com o paciente tá e também a compreensão da importância da tria de conhecimento habilidades e competências que a formação acadêmica nos traz para lidar com a melhor informação técnica possível então esses três componentes eles interagem entre si né mas é necessário o farmacêutico ter a compreensão e sobre a tria de específica né de conhecimento habilidades e competências o farmacêutico necessita portanto saber buscar as informações técnicas em fontes confiáveis então não é só buscar na ah vou buscar na internet sim mas primeiro buscar o que né e onde né existem fontes e fontes e esses critérios a gente vai ver hoje um pouquinho tá e além disso saber analisar o que se está encontrando na literatura nem tudo que é publicado vai satisfazer as necessidades né que precisamos numa consulta isso a gente tem que ter claro então em relação a informação sobre medicamentos a profissão farmácia é uma área da saúde com aspectos peculiares porque nós sofremos assim uma atualização constante né das tecnologias de saúde dentre as quais medicamentos o farmacêutico se depara com uma diversidade e um volume crescente de informações relacionada a essas tecnologias e ao seu trabalho a sua empresa o perfil de negócios tá as informações tem diversas origens né então tanto pode vir de um fabricante quanto de uma agência reguladora quanto de um terceiro né tem várias fontes são recebidas por aplicativos web redes sociais né materiais impressos enfim existem fontes automatizadas para a busca da informação tão bem né os chamados fogozinhos tá bem isso então diante desse cenário né existe uma sugestão de etapas para se estruturar uma rotina de busca de informação e análise crítica dessas informações e pautado sempre em fontes confiáveis tá a gente vai abordar agora cada tópico né rapidamente e enfim ao final né havendo dúvidas aí a gente vai vai sanando tá sem problemas então vamos lá o primeiro tópico então momento é necessário um momento né e um local para o farmacêutico atuar com informação técnica então assim existem informações em que o farmacêutico pode responder imediatamente né seja em loco né ou remotamente porque ele tem a expertise ele tem a experiência daquele saber ele conhece a informação e é aquilo mesmo está sacramentado ele sabe perfeito mas às vezes não é possível seja porque a pergunta é complexa né seja porque ele detém um conhecimento mas já há mais tempo né então ele precisa se atualizar ou é necessário assim uma uma aplicação fazer uma entrevista né uma consulta farmacêutica aí requer um espaço reservado para fazer essa 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 consulta então vocês vejam que é necessário um tempo um momento para mesmo uma resposta rápida mas é necessário um momento e é necessário um local apropriado nem sempre eu vou poder fazer a minha consulta informações ou responder muitas vezes né por exemplo no balcão de uma farmácia não é possível às vezes eu preciso entrevistar melhor o consumidor ou o paciente né para obter mais informações para formular minha pergunta e buscar informações o segundo aspecto é conhecer os tipos de fontes de informação com as quais nós vamos trabalhar tá então é necessário ter uma uma visão um conhecimento mínimo né nós temos várias classificações para caracterizar os tipos de informação mas eu procurei agrupar nas três principais assim em três uma classificação com três fontes principais fonte primária secundária e terciária tá então essa tabela tem um grande resumão desses tipos né de fontes o que significa cada uma delas e as vantagens e desvantagens tá para quem assiste as minhas palestras percebe que eu adoro tabelas né realmente eu adoro tabelas tá então vamos começar na fonte primária né o que que é isso são aqueles artigos né originais publicados na literatura em base de dados né que a gente chama também de literatura literatura primária esses artigos eles refletem pesquisas realizadas né com públicos específicos esses artigos originais tem algumas vantagens né que são que é a abundância de artigos publicados nós temos milhares de milhares de artigos publicados em base de dados pelo mundo né e assim isso é bom né é bom porque a produção humana está sendo traduzida em publicações isso é muito bom né no entanto existem algumas dificuldades né porque no momento que você tem milhares e milhares de artigos sendo publicados indexados né na linha do tempo existe uma dificuldade vai existir uma dificuldade que é o e tu lidares com essa quantidade tão grande de artigos né tu vai precisar de tempo para a busca da informação e tu vai ter que ter habilidades para manejar o conteúdo desses artigos né nós vamos ver daqui a pouquinho além disso existem situações existem trabalhos pesquisas feitas que não conseguem ser publicadas porque não é de interesse das revistas esse também é um problema então às vezes tem base de dados que não trabalham com revistas alternativas né revistas que eu digo assim que publicam artigos na internet publicação livre então essas revistas elas não tem um qualis né um indicador de qualidade dentro de base de dados e aí as publicações dessas revistas alternativas que a gente chama de literatura cinzenta né não aparece nas bases de dados então também é um problema né você acessa base de dados de artigos para achar artigos que nem sempre localiza né isso não significa que não haja publicação né significa que aquela base de dados não tem artigo daquele tema é só isso que significa mas talvez haja publicação na literatura cinzenta né nessas revistas alternativas bem fonte secundária é qual fonte secundária se diz que são serviços de indexação são base de dados grandes bases de dados né plataformas eletrônicas que indexam artigos publicados então é possível você numa base com palavras chaves né você faz uma pesquisa e aí encontra diversos resumos né resumos localizados em diferentes bases de dados isso é possível né então é uma fonte secundária qual é a vantagem disso né ah é vantagem porque vai te trazer vai ser possível né consultas específicas sobre temas né em que a informação não foi localizada em fontes terciárias não achei né e eu tenho como buscar na forma de resumos eu não preciso entrar em artigo inteiro então no resumo tu já tem uma ideia né se aquilo vai ser útil ou não vai ser útil pra tua dúvida em específico qual é a desvantagem que existem né assim como nas fontes primárias né existem bases de dados que você precisa pagar não é gratuito tá e algumas bases de dados mesmo não não sendo pagas elas não disponibilizam o artigo inteiro é só o resumo então também tem esse problema né uma limitação de acesso a informação pode acontecer e também demanda tempo né pra buscar informação requer bastante habilidade assim nessa busca e nós temos fontes cerceárias quais são elas são aquelas fontes em que a informação já foi a informação de fontes primárias de artigos originais já foi trabalhada já foi sistematizada já foi avaliada por autores né por editores e ela está disponível em livros eletrônicos em livros físicos livros especializados né sobre áreas temáticas específicas né tem livros técnicos especializados na área de injetáveis na área de interação medicamentosa na área de farmacologia enfim excelentes livros inclusive eletrônicos e dentro da fonte terciária se incluem as revisões sistemáticas que é um tipo de um tipo de artigo especial específico aliás em que é feita uma revisão na literatura de artigos originais publicados né sobre um determinado tema público específico um achado determinante né então a revisão sistemática ela é útil quando você não encontra informação em livros técnicos né ou encontra mas de uma forma insuficiente aí eu vou em base de dados de artigos científicos procurar revisões temáticas ou eu vou em base de dados específica para revisões temáticas também também tem isso tá bom qual é a vantagem de ter acesso a fonte terciária é a rapidez da informação que ela está disponível de pronto né para você você já tem uma avaliação sistematizada da literatura primária né e a desvantagem que pode estar desatualizada porque algumas obras elas são atualizadas a cada dois três cinco anos né então pode ficar desatualizado dentre as fontes terciárias sugere-se que a consulta inicial em livros e fontes de informação especializadas né sejam físicas ou eletrônicas e havendo necessidade então recorrer a revisões sistemáticas exemplos dessas fontes eu agrupei no anexo dois dessa apresentação também tá então tem para esses três tipos de fontes vários exemplos para busca informação e consulta tá é possível né que alguma fonte de informação não pertence a nenhum desses três grupos por exemplo em cartes técnicos é possível é possível que haja publicação nessas revistas independentes que eu falei para vocês que não estão indexadas em base de dados que nem o Medline o Inbase o Lilacs né ou o Cielo então seriam assim pertenceria uma literatura cinzenta mas também é útil é uma fonte de dados importante certo bom e tem três né é importante conhecendo assim os tipos de fonte então é importante que vocês tenham uma seleção prévia né de fontes que vão utilizar mas que critérios eu vou usar para ter essas consultas essas fontes né para consultar sejam primárias secundárias ou terciárias existem alguns critérios né para a gente agregar valor né nessa seleção então em primeiro lugar a gente deseja que essas fontes sejam independentes ou seja sejam fontes mantidas ou elaboradas por instituições de ensino né organizações médicas sem fins lucrativos né ou instituições de governo que se diz né agências reguladoras e se espera por que que sejam vinculadas a esse perfil de instituição porque parece que contém informação de maior qualidade essa impressão que se tem né um exemplo né a informação sobre uso clínico de medicamentos no SUS você vai acessar os materiais disponíveis na CONITEC na Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias para o SUS essa é a referência do governo inevitável consultar né e se percebe que a informação proveniente de fabricantes e outros atores da cadeia farmacêutica pode ser questionável devido ao viés de mercado tá e aqui a gente tem ter o cuidado também que existem fontes de informação que são automatizadas são robotizadas né onde você coloca palavras-chave e ela apresenta artigos publicados ou informação de fontes terciárias que não se sabe como isso se processa tu não tem uma forma de validar essa busca né então é complicado porque tu não conhece o método que esses robozinhos buscam informação né então é bem complicado assim tá é necessário também que tenha informações confiáveis né então como é que a gente sabe que uma fonte tem uma informação confiável bom se você comprar um livro né esse livro tem que ter uma referência né a informação que está no capítulo tem que ser referenciada né tem que fazer menção ao artigo a uma literatura especializada tá então isso é um bom indicativo e essas referências citadas nas obras né nos artigos ou nos livros tem que estar baseada em evidências de qualidade também ou proveniente de uma fonte independente né uma coisa por exemplo não é uma não é uma crítica depreciativa não é o fato em si tá existe uma cultura um senso comum né que a plataforma Micromedics é uma das melhores plataformas sobre informação de medicamentos e que dentro da do guarda-chuva Micromedics né a base de dados Drugdex é uma excelente base de dados com informação de medicamentos sim mas é importante analisar criticamente a informação que está dentro da base por quê porque a maioria das informações no Drugdex provém da indústria do fabricante tá então é necessário ponderar isso né porque às vezes aquela informação se aplica especificamente a uma apresentação de um medicamento e não para todas as apresentações um exemplo né então a gente tem que ter cuidado nisso e às vezes se a gente acessar a bula disponível para profissionais que está sediada em sites de agências reguladoras vai ter uma informação tão útil quanto o Drugdex com a vantagem de estar acessível de forma gratuita né então enfim são questões a ponderar tá e também um critério para selecionar é que a fonte declare a existência ou não existência de conflito de interesse vejam não é errado você acessar a informação em que o autor declara um conflito de interesse não de forma alguma aliás melhor consultar uma fonte de informação que o autor diga o nível de conflito do que aquele que diz que não tem e na verdade tem né então é importante principalmente em fonte primária né em artigo científico em revisões sistemáticas é muito importante que os autores declarem se houve financiamento público ou privado né se os autores participam de eventos ou viagens custeados pelo fabricante do produto sobre o qual né estão divulgando informação ou foi realizada a pesquisa né então isso é muito importante né porque pode ser um critério de inclusão ou exclusão da informação até de validar ou não a fonte para você ter previamente bem então assim né especificamente a fonte de informação físicas eletrônicas sejam elas primárias secundárias ou terciárias existem algumas sugestões específicas então no caso de fontes físicas né fontes terciárias físicas por exemplo livros especializados né a informação é independente confiável sim a informação é precisa e atual sim isso é importante às vezes você tem uma edição 2020 de um livro técnico mas o conteúdo dele está desatualizado né então puxa para mim já já dá problemas eu não vou conseguir ter a informação atual de que eu preciso né então ela pode ser precisa mas necessariamente não está atual é um critério de avaliação tá a questão da informação ela está detalhada e referenciada de forma apropriada o que é de forma apropriada de forma apropriada significa que por exemplo ao final de um capítulo exista quais foram os livros e artigos utilizados pelo autor daquele capítulo para subsidiar né aquela informação ou se a cada final de parágrafo tem a referência utilizada essencial né textos que tem a citação da fonte né são excelentes porque aí você tem como rastrear a informação dentro do livro né dentro da obra seja físico inclusive eletrônico em relação a fontes eletrônicas né reforço ela é independente ela é confiável e não robotizada isso é muito importante né quando a gente fala informação a gente está alinhado com tecnologia da informação tá e são úteis as duas caminham de forma compartilhada mas uma não substitui a outra tá é necessário ter claro que tecnologia da informação ela não substitui a informação técnica avaliada por humanos ela acompanha mas não substitui ela pode ser um validador né seja a robotização pode ser um validador da busca humana mas a busca humana também pode ser um validador da robotização então andam sempre juntas mas uma não substitui a outra e da mesma forma né se ela é precisa atual né referenciada de forma apropriada as mesmas regras né o site possui link para outros sites não afiliados que fornecem informações consistentes isso é importante né se você usa uma plataforma eletrônica e está tendo informação técnica ali sendo disponibilizada aquela informação tem o link para a fonte daquele daquela informação tem beleza é muito bom tá não é uma informação dificultada né o acesso dela é no mesmo critério que você está acessando aquele site é importante e outra questão importante assim né se o material que está disponível por meio eletrônico permite a busca intuitiva da informação isso é fundamental também né sites que não são amigáveis para encontrar informação de difícil acesso gente não é de primeira escolha tá na questão de fontes físicas né uma coisa importante são índices remissivos né índices de busca de informação ou uma sistemática de acesso rápido à informação por exemplo existem handbooks né que contém informação farmacológica de medicamentos em que a lógica é índice alfabético por fármaco beleza não tem índice remissivo mas essa é a lógica de busca ordem alfabética de fármaco tá existem livros né de farmacologia que a busca é por índice remissivo ótimo tem que ser assim só que existem obras que o índice não é bom para busca você não encontra informação ou não encontra boa parte de informação dentro do texto é dificultado tá e a busca por forma intuitiva nem sempre é de forma intuitiva tem que estar garimpando informação dentro do livro então já é um critério de dificuldade tá bom e quanto ao item de sistemática estruturada né para para o processo de informação a gente vai ver vários aspectos assim que são importantes né mas preliminarmente para se estruturar essa sistemática né é necessário ponderar um pouquinho sobre leitura crítica a leitura crítica da literatura ela tá inserida no processo da informação você não tem como não associar né não tem como dissociar a busca por informação e a leitura crítica não assim como você não tem como dissociar a busca de fontes de informação e a análise dessas fontes para ver se elas serão úteis a mim ou não não tem como dissociar então farmacêutico ele pode se deparar com dúvidas com diversas de diversas complexidades em relação aos temas pode ter diferentes origens né paciente consumidor enfim empresa profissional de saúde né e dependendo do perfil vai vai influenciar no texto né no tipo de vocabulário que você vai usar no tipo de argumentação que você vai usar né pode vir de diferentes localidades né pode ser um mais local ou de outro estado né pode ter diferentes formas de contato presencial remoto aplicativo né enfim e essa diversidade ela vai pode influenciar tanto no tempo para elaborar quanto na forma de elaborar essa resposta né do seu conteúdo e no seu envio também pode ser determinante e por isso é necessário então essa sistemática né esse processo estruturado para lidar com a informação e esse processo sistematizado ele precisa estar compreendido na equipe com a qual o farmacêutico interage certo bem então vamos aos aspectos né sobre o recebimento da pergunta é é necessário registrar em alguma plataforma tá seja física ou eletrônica mas é necessário registrar né e de uma forma que possibilite a rastreabilidade né tanto do processo quanto da própria informação isso vai ser útil lá na frente quando você for elaborar indicadores e relatórios a partir dessas consultas então precisa registrar o que é importante né nesse registro a data hora do recebimento né informação sobre o consulente né ver o seu perfil a dúvida o tema desta dúvida né importante alguma identificação para rastreamento né dessa informação e alguns outros indicadores né formas de contato enfim onde é que o consulente trabalha forma de contato enfim é o que for pertinente quanto ao próximo aspecto é delimitar o tema daquela pergunta é importante saber se aquela pergunta é sobre ação diversa é sobre intoxicação é sobre indicação de uso é sobre estabilidade é sobre conservação eu preciso delimitar né e por que que é é importante delimitar o tema para eu saber escolher as fontes né eu tenho que saber meu tema para saber quais fontes eu vou usar evidente né então a existência de um conjunto de fontes que eu selecionei né previamente pelo pelo farmacêutico né facilita a sua escolha para consulta e racionaliza os esforços para a obtenção da resposta vai diminuir menos tempo né então vocês vejam se vocês tiverem uma listinha né de fontes terciárias uma listinha de fontes secundárias para busca de resumos de artigos quando for o caso eu tiver já uma listinha pré-determinada de base de dados em que eu vou acessar artigos originais eu ganho tempo né se eu se eu linkar para quais fontes né eu eu pesquiso determinados temas eu vou ganhar mais velocidade no processo então alguém aqui tem alguns aspectos relacionados a essa escolha de fontes ó por exemplo em relação ao tema ser consultado e sua complexidade interação entre medicamentos alimentos sabagismo né e álcool é mais complexo que administração em modo de uso é mais complexo tá mas a complexidade não significa que eu tenho que ir para a fonte primária não eu posso obter informações em fontes terciárias em e-books né em livros técnicos físicos sem problema nenhum eu posso tá então existem temas em que a consulta eu vou encontrar em fontes terciárias somente que é o caso de administração modo de uso né preparo da dose interações medicamentosas eu encontro em livros tá reações adversas eu encontro em livros então muitas vezes eu resolvo meu problema ali tá mas existem temas que eu vou precisar recorrer a fontes primárias porque eu não tenho fontes terciárias ou quando eu tenho não tenho informação pode acontecer tá e aí um exemplo a questão de farmacoterapia de eleição o que que é isso né ah qual é a indicação de uso preconizado qual é o medicamento né preconizado para determinada indicação de uso eu não encontrei nas minhas fontes terciárias bom então vou buscar em fontes primárias tá é um exemplo a questão da frequência né das consultas é também importante ter claro né que eu posso ter uma recorrência de consulta sobre o mesmo tempo o mesmo tema né então preciso ter fontes para consulta mais rápida ou fontes mais disponíveis para eu consultar para ganhar mais tempo no processo né e segurança também evidente né não adianta fazer rápido mas de uma forma não segura não adianta outro aspecto importante é o tipo de acesso disponível né então eu não tenho livros então dependo só da internet ok né então existem fontes de acesso gratuito né disponíveis na internet existem fontes que são pagas né e tem acesso também a aplicativos existem aplicativos que disponibilizam informação confiável né enfim internet plataforma física no caso livros é possível também tá então eu tenho que ter claro isso aí só que o tipo de acesso eu tenho que ponderar quanto a qualidade né se eu se eu não tenho livros eu dependo da internet mas o pacote de dados não me permite ter uma qualidade satisfatória ou seja eu entro no site mas ele trava né ou então assim está indisponível né porque tem uma questão de proteção então não consigo acessar aquele site isso é um fator limitante tá então não adianta eu ter selecionado previamente aquela base de dados né aquele aplicativo é bom mas eu eu tenho dificuldade de acesso bom então eu vou ter que recorrer a livros especializados físicos né eu não vou ter muito muita melhoria muita muito como resolver isso né agora se a empresa entender ou se eu conseguir né um pacote de dados satisfatório que permita acesso a essas bases eletrônicas né com a necessidade que eu tenho bom então eu vou usar essas bases eletrônicas essas fontes eletrônicas certo em relação a busca da informação e leitura crítica tá bem isso é um outro aspecto importante né dentro da sistematização né do processo da informação e a gente tem que ter claro que a busca da informação leva a obtenção de informações parciais vocês vejam eu tenho diferentes fontes em cada fonte encontra uma informação então eu tenho uma coleção de informações parciais e elas podem ser concordantes entre si ou não pode acontecer a internet outro aspecto né a internet pode facilitar o acesso a fontes de informação e a própria informação em si né mas o determinante será a análise crítica do seu conteúdo então não adianta eu ter acesso fácil se eu não souber analisar esse conteúdo né é importante que as fontes utilizadas sejam independentes como a gente já viu né daquelas instituições referência para diminuir o risco do viés da informação nem sempre as informações obtidas serão concordantes e o farmacêutico deverá ponderar sobre o seu conteúdo né enfim pesa também o que a experiência do farmacêutico no mais um zeio e conhecimento né do conteúdo das informações consultadas e isso esse conhecimento essa expertise pode ser um critério imprescindível para tomada da decisão do farmacêutico em relação né a dúvida formulada tá bem vamos lá então aqui começam algumas dicas né para consultas que demandem fontes terciárias sejam físicas ou eletrônicas né sugere-se a busca em pelo menos três a cinco fontes confiáveis e que sejam independentes entre si ou seja não adianta você pegar uma fonte de uma instituição né um ebook de uma instituição e pegar um livro técnico da mesma instituição não aí não conta né tem que ser de uma outra uma outra origem e pelo menos né se sugere que você consiga três fontes com um conteúdo concordante tá só que existem consultas cujo tema pode necessitar apenas uma fonte e uma tocha arada né que é o caso de busca sobre legislação né e assuntos regulatórios ou sobre a disponibilidade de um produto no mercado né ou ainda sobre regularidade de um produto né para comercialização no país então basta acessar uma fonte resolveu tá bom em relação assim a fontes cerceárias tá sejam físicas ou eletrônicos aqui tem uma tabelinha que fala que apresenta né situações que podem podem ocorrer então vocês imaginem aliás explicando a tabela né na primeira coluna nós temos a situação de cinco fontes consultadas tá verde significa fontes em que eu tive informação concordante e vermelho discordante e então para cada situação nós vamos ver né como proceder com essa informação discordante tá então no primeiro caso que eu consultei cinco itens eu consultei cinco itens né cinco fontes e uma foi discordante bem se essa fonte discordante for a mais antiga e não tiver referência no texto né eu descarto eu vou desconsiderar não vai entrar na minha resposta essa informação se ela for a mais atual dentre as cinco eu vou verificar referência que foi descrita aquela informação né eu vou olhar o parágrafo vou olhar o capítulo qual é a referência que o autor usou e vou pesquisar essa referência se essa referência estiver atual eu mantenho o conteúdo tá porque pode acontecer que a edição lembra que eu falei a edição da obra da publicação é atual 2020 mas aquela referência é mais antiga é anterior do que das fontes que eu encontrei informação diferente e aquelas fontes são as concordantes entre si pode acontecer então tem que buscar essa referência para ver se eu vou manter ou não e a outra situação assim se essa fonte discordante for a melhor referenciada dentre as cinco dentre as cinco eu vou consultar a referência utilizada né para verificar se ela é a mais atual também eu vou ver isso porque o fato de ser a melhor referenciada né ter mais citações no texto não significa que sejam citações de referências mais atuais então eu vou atrás também tá e para avaliar se eu vou manter ou não conteúdo outra situação é quando eu pesquisei cinco fontes e eu tive três informações discordantes entre si e que não concordam com duas que eu encontrei concordantes o que que eu faço em relação às fontes discordantes eu vou consultar a referência utilizada em cada fonte né mas das fontes mais atuais para confirmar a informação se ela for atual eu mantenho o conteúdo mesmo que por exemplo essa quinta fonte tem informação discordante das duas mas eu vi que a referência é mais atual então eu vou manter porque ela é importante tá se a fonte mais antiga dentre as discordantes for a melhor referenciada eu tenho que ver se essas referências são as mais atuais se forem eu vou manter a informação independente das situações consultar mais fontes para auxiliar na tomada da decisão isso é necessário tá então nesse aspecto eu preciso consultar mais fontes né porque eu tenho poucas fontes concordantes entre si né é a minoria dentre cinco não eu tenho que buscar uma maioria dentre aquelas que eu consulto maioria concordante bem em algumas situações então será necessário consultar né fontes secundárias e primárias porque ou eu não achei informação em fontes cerciárias né ou porque eu achei mas achei de forma incompleta tá então eu vou buscar nessas bases de dados né artigos científicos sobre utilização de medicamentos ensaios clínicos estabilidade né às vezes é necessário isso pode acontecer devido à insuficiência de informação disponível em fontes cerciárias né e ou pela especificidade do tema e ou velocidade de atualização né a gente tem que ter claro que o que é publicado em fontes primárias né é muito mais veloz do que publicado em fontes cerciárias tá então a busca de informação e a leitura crítica da literatura primária são procedimentos muito complexos tá e demandam observação de alguns aspectos importantes aqui eu vou apresentar três deles né então primeiro eu tenho que relacionar o tema da consulta com o tipo de estudo isso é importante na minha pesquisa né por exemplo estudos observacionais de coorte tá eles são preferíveis para relatos de reações adversas e ter teritogenicidade em pacientes na linha do tempo né que utilizam medicamentos contínuos sim então esses estudos observacionais são fundamentais existem estudos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos né para avaliação desses aspectos tá revisões sistemáticas por sua vez são preferíveis para buscar informação sobre benefício clínico no uso de determinado medicamento porque daí eu vou ter um público específico né uma tecnologia específica para um achado específico tá então isso é importante não adianta eu querer pesquisar por exemplo essa essa busca de informação né para uso de medicamento para uma indicação específica em estudo de coorte não não é esse o caminho então eu tenho que linkar temas com tipo de estudo tá a questão outro aspecto importante conhecer o nível de evidência do estudo a ser consultado isso é importante tá o nível de evidência depende do tipo de delineamento né usado na pesquisa então por exemplo se o estudo ele foi cegado ou não né se o estudo escolhe a sua amostra de forma aleatória ou não né isso é importante para eu buscar informação a classificação existe uma classificação né desses estudos dependendo do delineamento tá então essa classificação ela parte dos princípios da medicina baseada em evidências né e essa classificação ela determina que os ensaios clínicos randomizados né os ECRs e as revisões sistemáticas com meta-análise derivadas ensaios clínicos randomizados são a melhor evidência né são a melhor qualidade metodológica disponível por exemplo para a busca né de artigos relacionados com farmacoterapia né são de excelência tá abrindo parênteses né ah eu quero saber se um determinado medicamento é útil contra a COVID né eu vou buscar primeiro tem revisão sistemática tem ensaio clínico randomizado né com um grande público eu vou buscar vou partir daí né se eu não encontrar bom aí eu vou partir para para estudos com menor qualidade tá bem existem vários delineamentos né e eu deixei um link aqui de um material que a gente fez e que apresenta os principais delineamentos de pesquisa né e descreve inclusive exemplos né desses delineamentos com vantagens e desvantagens e eles estão nessa publicação nesse link num anexo ao final do material tá lá vocês vão ter acesso a todas essas informações bem então aqui para relembrar né porque isso a gente aprende na academia né existem aqui os diferentes tipos de estudos clínicos né em estudos em pesquisa clínica sendo que os três no início da pirâmide que são menos frequentes são os mais confiáveis né são as revisões sistemáticas com metanases de ensaios clínicos randomizados né ou metanases de outros ensaios clínicos e ensaios clínicos randomizados metanases de outros estudos e ensaios clínicos randomizados com com grande população né são os de maior qualidade e transmite maior confiança também na busca da informação isso aqui é para relembrar tá pessoal outra questão importante ó um exemplo tá um exemplo eu estou buscando informação sobre tratamento né sobre uma indicação de uso e eu quero saber como é que eu vou estabelecer um critério de qualidade dos estudos que eu estou achando né então existem várias classificações nesse aspecto aqui eu estou trazendo uma classificação que foi descrita naquele artigo lá no início que eu falei para vocês da farmacoterapêutica né da revista farmacoterapêutica em que esse autor esse pesquisador o Sackett ele propôs né uma classificação né então no caso dele existem seis níveis de qualidade de estudo né em que o de nível 1 são os ensaios clínicos randomizados né bem delineados e as meta-análises ensaios clínicos randomizados bem delineados tá e aqui existem os outros níveis de qualidade de estudos o de menor qualidade é relato de casos né e série de casos ok nessa linha desse exemplo né buscando artigos né para eu verificar se é de boa qualidade ou não né tem a questão da força do grau de recomendação né ou seja ah se eu achar por exemplo um artigo ou artigos né com nível de qualidade 1 qual é o grau de recomendação que isso significa para eu indicar que aquele medicamento é útil para um determinado tratamento bom se ele for né um estudo de nível 1 ele é de segmento obrigatório eu vou usar eu posso usar eu devo usar né aquele tratamento para aquela indicação de uso mas à medida que eu tenho artigos né de qualidade menor eu vou migrando para para uma indicação menos possível e até contraindicado tá então por exemplo ó se eu tiver somente estudos e relato de casos e série de casos né gente é uma evidência que indica o que recomendação de contraindicação porque eu não tenho qualidade suficiente para garantir segurança eficácia tá então isso aqui é um exemplo né de avaliação de artigos né para um tema específico que seria tratamento né uso de um medicamento para um tratamento enfim que eu preciso ponderar quando for trabalhar com informação sobre medicamentos né de qualquer forma sempre é importante citar a fonte que foi utilizada que descreve essas classificações de força de grau de recomendação de qualidade de artigos né porque dependendo do autor pode mudar o tipo de classificação ok bem e o terceiro aspecto é sobre as peculiaridades na consulta das bases de dados então quando eu faço pesquisa de bases de dados em fontes primárias né em fontes secundárias eu tenho que assim cuidar com as palavras chaves que eu usar né eu tenho que obedecer o idioma daquela base de dados né não adianta eu pesquisar com palavras em português uma base de dados que trabalha com linguagem espanhola e inglês não adianta se eu usar operadores lógicos né como asterisco colocar expressões entre aspas ou pochetes ou usar operador and or not né eu tenho que ter um cuidado usar esses esses operadores lógicos né porque dependendo da base de dados pode ter um significado de busca diferente então eu preciso consultar cada base de dados para saber o significado desses operadores lógicos tá no caso do and or not se eu buscar com eles descritos em caixa alta pode ter resultados diferentes do que se eu pesquisar usando né o texto normal não caixa alta também tem que cuidar isso aí certo existem bases de dados mais seletivas para alguns temas e mais seletivas para alguns delineamentos né por exemplo no site no portal saúde baseada evidências eu consigo eu acesso a base de dados que me trazem mais estudos que são revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados né do que relatos de casos ah mas relatos de casos é de pouca qualidade sim é pouca qualidade mas se eu não encontro de melhor qualidade ele é a melhor evidência disponível que eu tenho entendeu então muitas vezes me é útil sim tá tem que ter claro isso abrindo parênteses né gente estudos com qualidade de delineamento baixo não significa que não são úteis né se eu não tenho estudos de melhor qualidade estes são de melhor qualidade que eu vou usar ok de fontes em fontes primárias outra questão importante né é 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 né a qualidade da evidência recuperada né então existem certas ferramentas que me permitem analisar um artigo científico tem ferramentas que me permitem analisar uma revisão sistemática tá e aqui eu tenho eu cito um exemplo que é o sistema grade né o grade enfim tá depende o vernáculo que você utilizar né português ou ou inglês essa sistemática é adotada pela Conitec e é adotada também por outros instituições institutos de avaliação de tecnologias de saúde e tá disponível nesse link aqui pra quem tiver interesse aprofundar né os requisitos pra leitura crítica em fontes primárias ok bem e existe a questão de elaborar a resposta né enviar e registrar essa resposta então em relação a resposta ela tem que ter algumas características né em primeiro lugar tem que atender a necessidade do consulente então se o consulente pergunta ah não adianta você fazer uma tese e responder pra ele né e ficar dando voltas e não responder objetivamente que ele pede tem que ser redigida num texto compreendido por ele então você veja você tanto pode ter um consumidor né que tem dificuldade né de verbalizar o que quer e de compreender o que precisa como você pode entrar em contato com uma sumidade né seja na área da saúde ou no direito ou na educação enfim né então tem que cuidar com o vocabulário que for utilizar a resposta ela precisa ser concisa ou seja necessita ter a informação mínima necessária mas suficiente pra resolver a dúvida perguntada né ela está deve estar referenciada com fontes utilizadas então o ideal é o que pra cada pra cada texto que você vai fazendo pra cada frase né pra cada oração que usar dentro do parágrafo coloque a citação ou a citações das referências que fundamentam aquela aquela oração aquela frase né lembre-se de que uma frase pode ter mais de uma oração então é possível que uma frase tenha inúmeras citações descritas sim é possível tá quanto mais citações no texto indica que mais apropriadamente você trabalhou com aquela informação né e se houver alguma alteração futura você tem como rastrear aquela citação e modificar e atualizar a informação tá é importante você descrever listar né as fontes consultadas sejam elas concordantes ou discordantes aliás né naquele exercício que se fez né das cinco fontes consultadas fontes cerciárias eu posso e até devo colocar na resposta olha informação concordante eu obtive né em tais fontes 50% das que eu consultei e existe essa outra informação em outras fontes também né eu não descarto por completo eu posso incluir na resposta sim não tem problema nenhum e essa resposta precisa ser rastreável né lembre-se palavras se perdem no tempo o que fica registrado não se perde com tanta facilidade certo a resposta concluída deve ser enviada ao canal de contato pedido pelo consulente isso é um indicador de qualidade né que pode ser combinado no momento da solicitação lá no início lá na etapa de atendimento e registro certo e tem a questão das estatísticas né elaborar a estatística relatórios no momento que a gente tem a estatística relatórios né é possível verificar o perfil desses atendimentos né perfil dos consulentes enfim dos temas consultados fontes utilizadas né e essas informações podem ser utilizadas para sensibilizar a equipe sensibilizar gestores da empresa ou da administração pública né sobre oportunidade de melhoria relacionada com informação com prática clínica né e também é importante considerar o segmento da resposta enviada principalmente naqueles casos em que envolve algum paciente a fim de verificar o que o impacto dessa resposta teve benefício para o paciente teve uma melhoria né no processo né de informação ou no cuidado do paciente ou em algum protocolo utilizado na instituição isso é fundamental porque uma informação né obtida pode gerar uma resposta que pode fazer a roda girar né pode trazer uma grande melhoria na instituição né ou na empresa onde você atuar importante né na impossibilidade de buscar informação qualificada ou na situação assim de não conseguir né fazer uma leitura crítica apropriada existem os serviços né e centros de informação sobre medicamentos que são fundamentais no processo de atenção à saúde né porque oferece informação criticamente avaliada por profissionais treinados e capacitados tá eu disponibilizei aqui pra vocês um link onde dá acesso à lista dos centros de informação cadastrados junto ao Conselho Federal de Farmácia bem então aqui o anexo 1 né que tem várias normas publicadas considerações isso aí vocês podem acessar depois né se tiverem curiosidade enfim né os tipos de fontes primárias exemplos né de fontes primárias fontes secundárias tá fontes terciárias que tem tantos eletrônicos como físicos também né enfim com exemplos de livros títulos úteis tá aqui eu coloquei como fontes terciárias bulas de medicamentos né elas são super úteis principalmente destinadas a profissionais e essas bulas estão disponíveis nas agências reguladoras seja a Anvisa ou outras né FDA a europeia australiana né enfim é super útil essas bulas tá assim como os protocolos clínicos né avaliados pela Conitec também super úteis né sites plataformas eletrônicas sites de sociedades né de profissionais de saúde sociedades médicas sociedades na área da farmácia enfim seja no Brasil ou fora do Brasil são fontes são locais onde você tem né fontes terciárias relacionadas a medicamentos aqui as referências então que eu usei né pra apresentação hoje e uma pequena propaganda né da orientação técnica tá aqui tem os contatos né que nós temos pra resolução de dúvidas relacionada com prática profissional né e também a área de legislação sanitária legislação correlata né na nossa atuação profissional alguma coisa sobre medicamentos também a gente pode auxiliar tá as nossas publicações né o tem forma materiais técnicos materiais impressos e-books né os e-books é uma parceria que a gente tem também com a SECOM né que faz toda a parte de edição desses materiais tá a gente tem também um link pra acesso de legislação temática na orientação técnica nós temos materiais úteis também na biblioteca virtual dentro do acesso restrito né e um clipe em diário onde a gente faz uma revisão do diário oficial da união diário oficial do estado dos sites do Conselho Federal de Farmácia Ministério da Saúde Anvisa e divulgação para quem estiver cadastrado ao clipe né então aqui tem os links para quem tiver curiosidade acessar enfim por fim né gratidão pelo momento e uma mensagem né de de reflexão nesse momento pandêmico pelo qual passamos né para qualquer adversidade não ter medo de agir na luz tá quem lida com informação lida com adversidades né e a gente não pode ter medo de agir né seja assim lidar com informação com o método estruturado né ou com o método ainda a ser estruturado tá pessoal fica a dica né e mais uma vez gratidão pelo momento aí me coloco à disposição para tirar dúvida dos colegas e aí e aí